Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de cálculo 1. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre derivadas, né? E no vídeo de agora nós vamos resolver um exercício em que ele faz um mix sobre regra da cadeia e derivada de ordem 2, né? Regra da cadeia nós vimos no vídeo anterior, derivadas de ordem 2, nós vimos, de ordem 2, 3, ou seja, de ordem n, nós vimos em algum vídeo passado, tá? E agora nós vamos utilizar esses dois conceitos para resolver o exercício de número 76 da seção 3.4 do livro de cálculo 1 do Stuart, na sua sétima edição, tá? Se você tiver outra edição, esse número aqui pode mudar. Mas o enunciado do exercício é o seguinte. Para quais valores de r a função y igual a e elevado a rx satisfaz essa equação diferencial aqui? Derivada segunda de y em relação a x, menos 4 vezes a derivada de y em relação a x, mais a própria função y é igual a z, tá? Então nós queremos saber quais são os valores de r que satisfazem essa soma de derivadas com a função ser igual a z. Esse é basicamente o exercício. Vamos resolver? Então vamos lá. Primeiro, antes de nós resolvermos, vamos ver o que é avaliado numa questão desse tipo. Olha quanta coisa o professor avalia quando ele cobra um exercício desse tipo. Eu acho que esse é um bom exercício de prova. Eu acho ele um exercício bastante interessante, porque ele cobra várias coisas no mesmo exercício. Primeiro, regra da cadeia. Segundo, derivada da exponencial. Derivada de ordem superior, nesse caso aqui derivada de ordem 2. Quando que o produto de dois números é zero, tá? E nós vamos ver que isso também vai ser avaliado aqui. E também equações de segundo grau. Tudo isso, todo esse mix de cinco habilidades vão ser avaliados no mesmo exercício. Por isso que eu acho ele um exercício bastante interessante. Vamos lá? Vamos lembrar o seguinte, que nós vimos no vídeo anterior. Se você tem a função exponencial, se y é e elevado a u, né? É uma composta em que uma função é a exponencial. A derivada dessa função é o próprio e elevado a u, que multiplica a derivada de u. Nós vimos no vídeo anterior, nós vimos um exemplo em que, se eu não me engano, a função u era tipo x² mais 3x. Alguma coisa desse tipo, né? E aí nós calculamos essa derivada, usando a regra da cadeia. Ou seja, nós usamos, utilizamos essa regrinha aqui. Então, para derivar a exponencial, mantém a exponencial, que é a derivada dela, vezes a derivada da função que aparece aqui no expoente, tá? Como nós temos y igual a rx, quem que vai ser o nosso u? Quem que vai ser a nossa função u? Vai ser a função rx, beleza? E quem é a sua derivada? Bom, a derivada de uma constante vezes a variável x, você passa a constante para fora e deriva x. A derivada de x é 1, né? A regra do tomo. Então, a derivada de rx é o próprio e, tá certo? Portanto, quem que vai ser a derivada da nossa função y, que é e elevado a rx? E elevado a u vezes a derivada de u. Quem que é e elevado a u? É e elevado a rx. Quem é u linha? É o próprio r. Então, isso aqui fica r que multiplica e elevado a rx, certo? Isso é a derivada primeira. E quem é a derivada segunda? A derivada segunda é a derivada da derivada. Então, nós temos que derivar esta função aqui, r que multiplica e elevado a rx. Como r é uma constante, passa para fora da derivada. Então, nós temos que, de novo, calcular a derivada de e elevado a rx. Nós já sabemos quanto que é a derivada de e elevado a rx. Olha lá, e elevado a rx, que multiplica r. Este r com esse r, fica r quadrado, que multiplica e elevado a rx. Então, agora nós temos os três ingredientes necessários para nós resolvermos a nossa... Para nós respondermos a nossa pergunta. Para quais valores de r, a derivada segunda, menos quatro vezes a derivada primeira. Primeira, mais a função, quando que isso é zero? Temos todos. Temos y. y é igual a e elevado a rx. A y' nós sabemos, é r que multiplica e elevado a rx. E, finalmente, a derivada segunda, nós também temos, que é r quadrado, que multiplica e elevado a rx. Então, quando que essa soma aqui é igual a zero? Bom, essa soma é zero quando a derivada segunda, a derivada segunda, menos quatro vezes a derivada primeira, mais a própria função, for igual a zero. Esta soma ser igual a zero, observe que você pode colocar i elevado a rx em evidência, e você vai ter isso daqui. Então, esse produto aqui tem que ser zero. A pergunta é, quando que esse produto é zero? A exponencial nunca é zero. Nunca a exponencial se anula. Como a exponencial nunca é zero, então, neste produto, esse termo entre parênteses tem que ser zero. Ou seja, r quadrado menos quatro r mais um tem que ser igual a zero. Isso nos remete à fórmula de Bhaskaras. Quando que uma equação de grau 2 desse tipo vai ser igual a zero? Você utiliza a fórmula de Bhaskaras, e você vai ver que são duas possibilidades para o r. O primeiro r possível é 2 mais a raiz quadrada de 3, e o segundo r possível é 2 menos a raiz quadrada de 3. Moral da história, esta equação aqui vai ser verdadeira para esta função quando o r aqui que está aparecendo no expoente for 2 mais a raiz de 3, ou quando ele for 2 menos a raiz de 3. Então, esta função exponencial aqui satisfaz esta equação diferencial quando o r for dado por esta fórmula, quando o r é desta forma, ou quando o r é desta outra forma. Tá certo? Muito bem. Agora, o que eu quero que você faça? Qual que é o exercício agora para vocês? É determinar os valores de r para que a mesma função satisfaça esta equação diferencial aqui. y3' ou seja, derivada terceira menos 5 vezes a derivada segunda mais 5 vezes a derivada menos a função igual a zero. Quais valores de r? Para quais valores de r essa função satisfaz esta equação diferencial? Olha aqui embaixo quantos slides passaram. Passaram 6 de 6. Isso significa que não tem mais slides. Se não tem slides, é porque eu não fiz a resolução deste exemplo. Então, a minha sugestão é resolva este exercício, tá? A ideia é análoga ao que nós acabamos de ver, só que nós derivamos só duas vezes. Aqui você vai ter que derivar três vezes. Vai ter que somar, vai ter que fazer os ajustes aqui dos coeficientes. Percebe? Faz os ajustes dos coeficientes. Você vai ver cair numa equação de grau 3. E aí você vai encontrar as raízes dessa equação de grau 3. E você vai encontrar, então, a resposta, os valores de r para que essa função aqui satisfaça essa equação diferencial. Se você conseguiu resolver e tiver dúvida em relação à sua resposta, me escreva. Me escreva que eu posso ajudar você. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos vocês. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. E aí Obrigado.